Vereador Marcelo Lanzarim, ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento os colegas vereadores que compõem o Parlamento, senhores e senhoras que nos ouro com a presença em plenário, em nome do meu amigo Joel Faustino, cumprimento todos e todas que aqui se encontram. E uma saudação especial para a senhora e o senhor que nos acompanham em seus lares. Eu vou pedir vênia para registrar o falecimento da minha tia Cecília Simfirmo, com 95 anos de idade. Olha que simpatia. É a última irmã viva, ou a última a sucumbir da geração do meu saudoso pai. Mas eu não quero aqui lamentar a morte, não quero ser injusto com Deus. A morte é a fatalidade inerente a todo ser humano. Só morre quem tem vida. Eu quero sim enaltecer a vida, enaltecer a longevidade. E os 95 anos vividos pela minha tia Cecília, dá quase um século. Foi quase um século de simpatia, quase um século de solidariedade, quase um século de superação na agricultura familiar, na convivência com os irmãos, na escola, no trabalho. Uma esposa amorosa e exemplar, uma mãe carinhosa e dedicada. Vai deixar saudades, com certeza. Mas, muito mais do que a saudade, vai ficar o legado de bondade que ela nos deixou e o legado de exemplos a nos conduzir. vai com Deus nossa última guerreira. Colegas, eu sou assíduo frequentador da missa Ela tem encontrado vários vereadores antes rezada pelo padre João e agora pelo padre Marcelo da Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o nosso prefeito, vereador Becker, é um exímio desatador de nós. E ele não foge das brigas, não. Ele desatou o nó que vinha sendo empurrado com a barriga há dezenas de anos da URB. Desatou o nó acabando com a encrenca da ponte norte-sul. Vai desatar o nó, vereador Adriano, vereador Caminho, eu tenho certeza, da Ligação Velha-Garcia. E, ultimamente, ele deu início à desatação de um só, de um nó, que eu acho fundamental para qualquer sociedade, que é o investimento que ele prometeu fazer na educação. Investir na educação, colegas, é apostar no futuro. é preparar as nossas crianças para o adulto de amanhã. Parafraseando o vereador Marcos da Rosa, investir na educação de crianças é economizar na construção de presídios. Educar as crianças é deixar de punir os adultos. E tem mais. Investir na educação é valorizar quem tem a nobre, a digna, a honrada missão de ensinar, que são os nossos professores, os nossos coordenadores e os nossos diretores de escolas. Investir na educação é mais do que investir numa simples obra. O investimento O investimento na obra é estático. Evidentemente que ele tem alcance. O investimento na educação se multiplica, tem alcance universal, se propaga, alcança todos e faz com que todos desse investimento logrem benefício. Eu tenho sido um defensor ferrenho aqui do tripé que compõe a sociedade, que é o alicerce da sociedade, que é a família, que é a escola e que é a igreja. A igreja está fazendo a sua parte. A escola agora fica animada com esse investimento para também fazer a sua parte. A minha preocupação fica na sobra, que é a família. Nós temos que buscar a união de toda a sociedade para salvar a família, para colocar a família no trilho tradicional, para colocar a família da forma como era antigamente que o pai e a mãe educavam com um simples olhar, para que essa família possa criar filhos que tenham a noção do certo e do errado, do justo e do injusto, para aí sim a escola poder fazer aquilo que ela sabe fazer muito bem que é ensinar. a escola não tem que educar, ela educa, mas a função principal é ensinar. Quem tem que educar é o papai e a mamãe. E vamos pedir a Deus que abençoe nós, os pais e as mães, para poder deixar os nossos filhos em condições de chegarem na escola e aprender aquilo que de bonito e de importante os nossos mestres têm para nos ensinar. então, queria ressaltar mais uma vez aqui, esse investimento na educação é um investimento a longo prazo. Talvez nós não venhamos a colher os frutos deste investimento e acho de coração de que esse investimento na educação é antes de tudo um ato de amor do prefeito Mário Delbrande para todos nós os blumenauenses. Muito obrigado, senhor presidente.